E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de animatronics humanos aqui jogando Phobia The Awakening, um jogo inspirado em FNAF onde nós vamos sobreviver em uma pizzaria com animatronics humanoides baseados em uma série de TV americana e vamos aqui começar a segunda noite e tentar sobreviver esses animatronics assustadores e aterrorizantes que estão aqui e beleza, vambora pessoal porque esse jogo aqui é incrível, é difícil e vocês curtiram bastante o último vídeo e beleza, o nosso primeiro inimigo é esse carinha aqui que ele vai estar se movendo durante a noite e se ele se mover, se ele fazer alguma coisa pera aí Matheus, pera aí, segura aí Matheus, estou explicando o vídeo e se ele se mover, se ele fazer qualquer coisinha, a gente tem que dar um chocão nele, beleza? e também a gente precisa ficar de olho no corredor esquerdo e também no corredor direito porque animatronics podem chegar e assim que eles chegarem, a gente bota a máscara minha gente, impressão meu, começou a noite é, vamos até aí, deu Matheus, Matheus, fala aí meu filho, porque eu estou ficando com medo tá, é, essa, tá, na última noite eu tenho certeza que, é, alguma coisa aconteceu ai, minha gente, Matheus, por que você não me avisa dele, Matheus? o que que aconteceu, minha gente? eu acho que o Matheus ficou bravo que eu ignorei ele, viu? mas beleza, vamos de novo, esse animatronic é novo, não teve ele no último vídeo não Matheus, fala logo o que que eu preciso fazer, meu filho, porque eu estou com medo tá, deixa eu abrir aqui o monitor, ok, foi ele, foi ele que se moveu o que que você faz? ok, ele ficou ativo, ele tá na câmera 6, ele precisa que você fique de olho nele aham, então ele é tipo Foxy, se a gente não dá atenção pra ele, ele fica bravo ok, fica aí, Matheus, ou melhor, fica aí, piratinha tá, ele voltou, beleza, tá, então você pode ficar procurando por ele se ele não tiver na câmera 6 beleza, beleza, muito obrigado por explicar, viu, Matheus? você poderia ter avisado, pelo menos deixar um bilhetinho aí pra gente, né? ai meu Deus, será que ele sumiu? tá, ele ainda tá lá beleza, eu vou desligar, Matheus, porque você fala demais e você não fala o que eu preciso não, meu filho você tem que me avisar logo olha, moço, tem um animatronic na câmera 6, fica de olho nele e outra, ele bem que parece o Foxy mesmo, né? piratinha igual ele beleza, e bom, a gente também precisa ficar de olho nos dois corredores aqui da lateral porque a qualquer momento o animatronic pode vir e tentar invadir o nosso escritório então, beleza, dá uma olhada na câmera 7 tá, eu acho que os dois já saíram você fica aí, pirata ok, eu também preciso ficar de olho nele e também nos corredores o bom é que, assim, se algum bicho aparecer no corredor a gente escuta eles eu só não sei se a gente vai escutar enquanto o monitor tá aberto mas tá um sonzinho bizarro, viu? tá um sonzinho bizarro abre aqui o monitor você fica aí, viu, seu piratinha safado fica aí, meu querido você tá de castigo você precisa de atenção? seu egoísta o mundo não gira ao redor de você não, viu? beleza, dá uma olhadinha no corredor nada aqui na esquerdinha nada na direitinha olha aqui o piratinha belezinha ó, até rimou, viu, gente? beleza, câmera 7 e rapaz, pera 3 sumiram? ou foi impressão minha? ou sempre tinha um 4 ali? beleza, beleza ele também a gente precisa ficar de olho eu acho que ele até deu uma movidinha, viu? mas assim só se ele se mover um pouquinho mais por enquanto, vamos segurar o choque até porque eu não sei se a gente precisa se tem algum limite, alguma coisa se pode acabar a energia bom, tem ele ok, opa volta aí, pirata beleza eu achei que o olho dele tinha dado uma mexida mas beleza nada por aqui abre aqui a câmera 6 piratinha fica aí paradinho ok impressão minha ou teve barulho? nada ok você fica aí piratinha fica aí também ok câmera 7 beleza opa fica aí piratinha belezinha deixa eu dar uma olhadinha aí vai ter duto também daqui a pouco, né? ok estão vindo pela direita estão vindo pela esquerda piratinha fica aí beleza ele também fica aí paradinho belezinha, belezinha e bom os dois outros animatronics já estão chegando perto do nosso escritório ele ainda tá paradinho ok nada no corredor nada no outro beleza ele começou a aparecer ali no corredor da direita mas por enquanto não precisamos nos preocupar ele só se ele estiver muito perto tudo bem pelo menos a gente escuta pelo menos a gente escuta eu vou dar um choque nele eu vou dar um choque nele que ele se moveu bastante ele já tá olhando pra gente assim ó igual a man... opa e você também hein fica paradinho aí hein meu fi beleza alguma coisa na esquerda nada olha pro pirata pirata eu não vou deixar você sair dessa sala eu tô dizendo você tá de castigo beleza mais um movimento a gente tem que se preocupar mais um movimento a gente se preocupa abre a câmera ok belezinha, belezinha, belezinha você fica aí moço você fica aí senhor ai alô tem alguém aí ai meu deus ele vai atacar a qualquer momento minha gente ele vai atacar a qualquer momento ele vai atacar a qualquer momento eu já tô ficando nervoso tá beleza fica aqui de olho se ele se mover a gente tem que ficar muito esperto beleza botei a máscara não vai me atacar não vai me atacar meu deus ele é muito assustador tira a máscara beleza ele tá dando risada impressão minha o bicho da frente ok você fica quieto viu nada na esquerda beleza abre a câmera câmera 6 tô de olho em você você não vai sair daí beleza que horas são que horas são ai são só duas da manhã gente só duas da manhã essa hora não passa vambora 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 nada na direita nada na esquerda ok tamo tranquilo piratinha ainda está ali eu tô dizendo eu não vou deixar ele sair não gente ele tá de castigo só porque ele me deu um susto no começo do vídeo eu fiquei bravo mesmo eu não tá o bicho da esquerda começou a aparecer ok piratinha ainda tá lá beleza só a gente se focar ok continua aí viu moço vem devagarzinho vem devagar e vai falando alto pra eu escutar viu que pelo menos a gente consegue escutar com as câmeras abertas ok ele tá chegando perto beleza eu não sei se a gente dá luz se ele fica ele fica parado eu não sei eu vou testar isso também e olha ele tá começando a dar risada vamos dar um choquinho nele vai fica esperto bicho fica esperto beleza piratinha fica aí também piratinha seu safadinho tudo bem fica aí moço fica aí eu acho que a luz para eles mesmo viu eu acho que é uma forma da gente atrasar eles ok piratinha fica aí piratinha beleza nada na direita ok nada na esquerdinha ele ainda tá lá belezinha piradinha oh piradinha o piratinha tá paradinho eu já tô travando aqui gente você vê que eu já tô nervosaço e que horas? já são 3 horas da manhã vambora calma foco pirata beleza luz fica parado você parado beleza por enquanto o animatronic da direita ainda tá calminho 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 fica aí moço fica aí eu vou segurar ele até o último momento beleza sempre que dá trocação de câmera é porque algum animatronic tá se movendo é impressão minha ou ele já tá mirado na gente fica aí parado tá ele não para com a luz ele não para com a luz ele vai atacar no próximo ele vai atacar no próximo ele já tá olhando bem malignamente dá um choque nele o piratinha tá parado ok dá mais uma olhada beleza ele vai atacar logo logo gente logo logo o bicho ataca dá mais uma olhada no pirata beleza dá mais uma olhada aqui na luz ok dá mais uma olhada bota a máscara bota a máscara não tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem ele só ele só ameaçou ele só ameaçou beleza porque normalmente se fez barulho é porque tá vindo o bicho beleza piratinha fica aí pirata opa eu pensei que ele tinha se movido piratinha fica parado beleza 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 vem moço vem logo o pior sentimento é você aí na porta aí parado ataca logo moço ataca logo tudo bem ai ai tá foi o outro foi o outro foi o outro a gente tem animatronic agora na direita a gente tem animatronic na direita vamos bicho vamos ataca logo ataca logo pra eu me livrar de você pirata fica aí também pirata ok beleza eu tô escutando animatronic da direita será que ele vai atacar primeiro dá uma luz beleza dá outra luz ali ok dá uma olhada no pirata beleza ai meu deus vai moço vai purple guy ele parece o purple guy né e para de se mover você da direita para de se mover direitão ok ai meu deus tem animatronic dos dois lados a gente tá cercado ou melhor tem animatronic dos três lados né só falta animatronic atrás da gente galera beleza dá uma olhada no pirata pirata tá parado ah não moço ah não ah não se você for atacar primeiro eu vou ficar bravo viu porque esse homem aqui tá me enrolando ele tá me enrolando viu gnomo ele tá me enrolando eu tenho prova eu tenho prova piratinha fica parado pirata ok ai ai bota a máscara tudo bem tudo bem tá tudo certo tá tudo certo tá tudo certo bota a máscara de novo pelo menos a gente tem esse tempinho pelo menos a gente tem esse tempinho ok dá choque em você também você tá dando risada de mim né seu safado e pirata você fica aí parado no seu cubículo beleza você não vai sair daí se não eu vou dar um chute na sua bunda ok aqui atrás cinco da manhã finalmente minha gente o bom é que o nervosismo faz o tempo passar viu galera orra mas beleza vambora 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 rapaz dá pra gente até desligar aqui o ventilador não deixa ligado porque ó tá abafado aqui gente tá abafado beleza pirata fica aí parado piratinha belezinha belezinha rapaz se o episódio 2 já tá tenso imagina o próxima noite galera a próxima noite vai ser um inferno até porque é a noite 3 né normalmente é a mais difícil fica aí pirata beleza ok a música tá vindo será que é o fim da noite será que é o fim da noite eu tô torcendo pra ser o fim eu tô torcendo pra ser o fim eu pensei que tinha escutado alguma coisa pirata tá paradinho ok a música tá ficando mais alta fala que é o fim da noite fala que é o fim da noite fala que vai acabar fala que vai acabar gente fala por favor me tira desse escritório luz a luz escutou muito bem galera sobrevivemos mais uma noite aqui no restaurante dos animatronics humanos e galera eu espero que você tenha curtido esse vídeo se você curtiu não esqueça de deixar o like aí embaixo ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos e a gente se vê na noite 3 galera bate aqui falou tchau e fui tchau